Esta Assembleia Plenária trouxe-nos uma novidade que eu considero uma novidade muito positiva para a Igreja, uma novidade muito positiva porque, primeiro, conseguimos uma decisão que obteve a unanimidade dos Bispos, segundo, foi estabelecido que as vítimas de abusos sexuais têm direito, vai-lhes ser reconhecido, ou melhor, foi-lhes reconhecido o direito a uma compensação. Fica o bem à Igreja, penso que terá sido bem acolhido ou está a ser bem acolhido pelas vítimas esta decisão, tanto mais que é unânimo. O que é que isso significa? Que as vítimas, sejam uma vítima de Braga, sejam uma vítima de Bragança, do Porto, do Algarve, sabe que vai ter direito a uma compensação, não está dependente de uma aprovação posterior. Claro que esta compensação tem que ter critérios e não é porque uma pessoa se apresenta como vítima que é automaticamente atribuída a uma compensação. Há um processo, mas que é um processo que todos nós, defensores das vítimas, pretendemos que seja céler, sério, céler e independente. O trabalho distingue-se em duas partes, comissões diocesanas, temos 21 comissões em Portugal e, além disso, há uma equipa de coordenação nacional que compete, no fundo, organizar, contactar e harmonizar o trabalho nacional para que não haja discrepâncias de diocese, de comissão diocesana para comissão diocesana. Como é que cada uma funciona? Cada comissão diocesana é composta por uma equipa multidisciplinar. O que é que isso significa? Temos desde psicólogos, é suposto que cada comissão está munida com psicólogos, psiquiatras, pedopsiquiatras, professores, advogados, procuradores, todas estas vias, digamos assim, todas estas vias profissionais podem estar representadas, não estão todas, como é óbvio, senão cada comissão diocesana tinha um número de membros enorme.